Mangueira de Nivo! Mangueira de Nivo! Pega ali, Mangueira de Nivo! Tem que ser rápido aqui, não pode demorar muito não, porque já está de noite. Mas estou bem pertinho de tu. Se você pegasse, será mais rápido. Segura aqui, bate o Nivo aqui. Dianda aqui? É, deixa a cabeça aí. Baixa a mangueira e nega a tua cabeça não, amancebado! Volta a cabeça de tijolo! Está doida! Quer internet, quer embrombar o meio de campo. Dá a cabeça aí, puxa! Laça, laça! Nossa, agora um pouco! Mais uma assim que eu pego aqui! Doido! De cada coisa que você fez! Deixa eu pertinho! Tchau! Rasta! o carro o bicho vai ser o que está fazendo quer ver o balde não acredito não vai trazer outro o cara precisando de massa o cara está trabalhando com palhaçada não, o cara quer o balde desse jeito o cara quer pegar o balde o cara quer pegar assim tudo é sério tudo é sério bora, bora pega o outro aqui me der massa aí o cara quando tu começa a filmar isso aqui eu já vejo a palhaçada começa também no meio do mundo sem querer o que? tu foi para Abrão gravar isso aí não, não foi não sem querer o cara quer o balde desse jeito tem que pegar tem que pegar assim é doido foi certo tudo é sério bora, bora pega o outro aqui me der massa aí bora coloca o outro aqui vim 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 vim